Previdência Social na opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A Constituição Cidadã de 1988 trata do regime geral da Previdência Social e traça os seus princípios de universalidade, equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais, não redução dos valores dos benefícios, caráter democrático e descentralizado da administração. Tornar a Previdência Social um sistema sustentável para as próximas gerações é um gigantesco desafio. No papel, a Previdência Social brasileira está entre as mais avançadas do mundo. Porém, a realidade é bem diferente. A falta de boa gestão de sistemas e procedimentos e a irresponsabilidade passada e presente de gestores públicos transformam o serviço em sinônimo de ineficiência, atraso e desrespeito ao cidadão. A corrupção também atinge essa área, deixando aberta a porta para desvios, multiplicando os casos de fraudes. São necessários ajustes corajosos para termos uma Previdência Social sustentável e capaz de pagar aposentadorias e pensões compatíveis com as contribuições feitas ao longo de uma vida. Basta ver as pensões vitalícias, com valores desproporcionais, pagas para filhas de militares e servidores públicos. Mesmo extinto para novos servidores, o disparate vai gerar uma despesa de quase 4 bilhões de reais somente neste ano. É preciso continuar o esforço para identificar os casos em que mulheres com filhos e união estável não fazem registro dessa união para manter seus privilégios. Previdência Social não é caridade, não é favor. Trata-se de um direito constitucional sustentado pela contrapartida prévia do cidadão, que merece ser respeitado.